À medida que envelhecemos, vamos perdendo parte de nossa elasticidade. E isso é agravado pelo sedentarismo. Uma baixada pra pegar algo que caiu no chão pode representar uma dor que você não sentia antes. Pra muitos de nós, simplesmente abaixar pra tocar os dedos dos pés pode ser uma tarefa difícil. Mas não é nenhum problema para a mulher mais flexível do mundo, Julia Gantel, também conhecida como Zlata. Se ela quiser tocar os dedos dos pés, não só ela consegue, como pode fazer isso levando os pés até a cabeça. A mulher de 36 anos é considerada a pessoa mais flexível do mundo, conseguindo esse título através do Guinness Book. Julia é contorcionista, atriz, seis vezes recordista do Guinness Book e atualmente trabalha como fotógrafa. A russa nasceu em 1984. Suas habilidades físicas já chamavam a atenção desde o jardim de infância. Aos quatro anos de idade, ela começou a fazer ginástica. Foi logo nessa idade que ela descobriu o quanto amava se contorcer. A partir dos oito anos, frequentou uma escola de circo. Aos dez anos, enfrentou o palco pela primeira vez como um macrobata no gênero de contorção. Mudou-se para a Alemanha aos dezesseis anos e iniciou sua carreira como modelo e contorcionista. Segundo a mulher, assim que começou a trabalhar com a elasticidade do seu corpo, ficou viciada e sabia que era isso que queria para o resto da vida. Mas nem sempre foi tão fácil essa decisão. Julia relatou que muitos colegas tinham ciúmes de sua capacidade. Na Rússia, ser flexível é uma grande qualidade, porque quase todo mundo gosta de ginástica. Ter essa habilidade de forma natural, segundo ela, é quase como ser um bom violinista sem nunca ter tocado na vida. É algo que irrita algumas pessoas que dedicam a vida aprimorando a elasticidade. O mais legal dessa história de vida é que ela fez algo que até então era inédito. Aliar o contorcionismo com a moda. A moça foi muito requisitada nesse tipo de modelagem e ganhou fama em seu país e no mundo fazendo isso. O corpo flexível da artista de 1,76m de altura parece único em todo o mundo. Segundo o livro dos recordes, somente Julia pode assumir algumas posições extremas com seu corpo. O Discovery Channel nos Estados Unidos também a considera a mulher mais flexível do mundo. E você pode até pensar que ficar nessas posições estranhas pode fazer com que ela sinta dor. Mas a realidade é que ela não sente nada. Apenas ressaltou que, para algumas sessões fotográficas, às vezes tem que ficar na mesma posição por um longo período. E isso traz um leve desconforto. Em 2007, sua carreira internacional decolou quando ela estabeleceu seu primeiro recorde mundial no Guinness. Na Alemanha, tornou-se conhecida no programa de TV, qual é o seu talento, em 2008. Canais internacionais como RTL, MDR, Vox, Nine Live da Alemanha, France 2 da França, Tele 5 da Itália, TV Asashi, Fuji TV do Japão, Discovery Channel e ABC dos Estados Unidos, e a Fashion TV do Reino Unido, convidaram a moça para se apresentar em diversos programas. Foi uma fase financeiramente muito boa em sua vida, e que construiu bases sólidas para ela fazer tudo o que faz hoje. Zlata disse que precisa trabalhar rigorosamente todos os dias para se manter em forma e manter sua flexibilidade. Ela disse que nesse sentido sua genética é muito boa, pois tem muita dificuldade em engordar, por isso come o que mais gosta sem muita restrição. Entretanto, ressalta que ama exercícios físicos, e acredita que isso, de uma forma ou de outra, compensa sua alimentação pouco restrita. Como atriz, ela já trabalhou nos filmes Holly Motors, de 2012, em que interpretou a mulher Cyber, também participou do longa Mick Max, Nós Possuímos Paris, de 2010, como uma contorcionista, e Riz, de 2010, como atriz e dublê. Em 2015, já muito conhecida no mundo, decidiu mudar o rumo de sua profissão, e ir para trás das câmeras para dar oportunidade para outras meninas que, assim como ela, têm uma grande elasticidade. Ela confia em seus muitos anos de experiência, e hoje recruta as mulheres mais flexíveis do mundo para fazer trabalhos fotográficos e agenciá-las. Então, se você quer fazer parte das agências Lata Modelos, saiba que para ser modelo lá, tem que possuir um requisito bem específico, que é ser bastante flexível. Em contrapartida, você tem o agenciamento de uma pessoa que ganhou muito dinheiro, misturando moda com contorcionismo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL